É isso aí, mais um combate do cardio preliminar, tá chegando aí o atleta Bruno, ele acho que é o estreante da noite, ele chegando aí com seus técnicos, vai dar aquele cumprimento, aquele abraço nos seus técnicos, e vai ser entregue ao Cutman, lá dentro das últimas checagens, esse não tem nada valioso no corpo, dá um check-in nas luvas, protetor bucal, coquilha, vai secar se não tem nenhum lubrificante, além do convencional e necessário, e lá vai passar vaselina nos pontos de corte, supercílio, nariz, região do zibomático, e tá lá, vai entrar no queijo hoje, e aguardar a chegada do seu adversário, acredito que seja um estreante, tá com um ar de nervoso, já começou a tocar a música aí do seu adversário, vamos ver quem que vem lá, quem vai enfrentar ele vai ser o Paulo Sérgio, ele vem no pique, tá animado, tá vindo com mais, mais gana aparentemente o Paulo Sérgio, aí cumprimentou seus técnicos, cumprimentou seus técnicos, tá entregue nas mãos do Cutman, as últimas ferições, checagem das luvas, tá com um ar mais de tranquilidade aí o Paulo Sérgio, ainda tá quase esboçando um sorriso ali, acho que ele tá mais acostumado aí aos combates, não sei se é a estreia dele na MMA ou enfim, já teve alguns outros combates, tá com um ar de tranquilidade, isso aí, liberou a passagem, vai lá Paulo Sérgio, entrando no cage, ó, entrou pulando, tá empolgado, cumprimentou o adversário, e o árbitro dessa luta aí é o Liotum, ele que já participou do The Ultimate Fight Brasil, e vamos ao anúncio oficial, Júnior Fortuoso. E vamos ao anúncio oficial, Júnior Fortuoso. E vamos ao anúncio oficial, Júnior Fortuoso. fazendo aquecimento de mãos, estilo Vanderlei Silva. Aí o Liotum. check-in no tempo, ok da grade, ok dos lutadores, combate. Opa, virou as costas, parece um pouquinho mais rápido o Paulo, uma tentativa do frontal aí do Bruno. Opa, não sei o que ele quis fazer ali, não, não peguei, tá pensando em ir pra guilhotina, opa, já saiu. Esse frontal aí, eu não sei se ele quer acertar na barriga, se ele quer acertar na perna. Ele tá bastante nervoso, bom chute circular do Bruno. Tá um pouco nervoso, ficou a guarda baixa aí o Bruno. Tá mostrando muito o avanço dos golpes, e tomou o troco aí do Paulo. Tá querendo desistir. Opa, entrou de double leg. Não entrou bem, mas o suficiente pra conseguir parar o ataque do Paulo. Tá tentando algumas joelhadas. Desvincilhou o combate. Opa, ele quis fazer uma fita aí de pé na grade. Não colou, mas foi bacana. A ideia é boa. Aí tá dominando o centro do cage, o Paulo. Bom overhand, não pegou no... Mas foi um bom overhand. É, realmente o Bruno tá um pouco sem noção de espaço. E de tempo também, acho que tá bastante acuado aí o Bruno. Um olhar acuado. Tá bom, levantando o queixo na hora que entra e trocando de base sem querer na hora de jogar o direto, o Bruno. Se o Paulo fechar o olho... Isso aí, ó. Se fechar o olho, jogar um overhand de encontro, vai pegar. Pegou. Tá no chão, com a mão na grade ali. Chutinho na coxa. Opa, começou a firula agora. Vai dar uma sarrafada nas pernas dele agora ali. Perigoso entrar assim que pode levar uma pedalada no rosto, hein. O Bruno, então, tanto com tacuado, ainda não entendeu a ideia de jogar a pedalada no rosto. Mas foi uma posição boa pra pedalar o rosto do... Do pau. Opa! Demorou, mas quase saiu um aí. Acho que pode subir combate. Ou subiu, o árbitro subiu no combate. Ele tá reclamando alguma coisa, hein. Acho que foi aquele overhand que pegou no pescoço dele. Opa! Tá com muita vontade, muita disposição aí o pau. Superman Putsch, não pegou nada. Entrou de single leg. Tá no body lock, no meio. Tentou a joelhada na cabeça. Eu não vou nem chamar isso de cruzada, foi meio que o mata-cobra. Tá conversando com o corner ali. Se botou na grade, em vez de rodar pro outro lado, um erro do Bruno, ó. Em vez de fugir da grade, ele tá caminhando em direção à grade, se auto-encurralando ali. Bom overhand do pau, não acertou, mas um bom overhand. O pau tá bem mais tranquilo que o Bruno. Vamos ver o que vai dar. Tá com um pouquinho de dificuldade aí o Bruno. Bom direto do pau. Eles tão errando bastante golpes os dois. Opa! O piano do baú rodando ali. Oh, que perigo! Que perigo! Que perigo! Mais um, repetindo duas vezes o mesmo chute, tomando direto. Vamos ver o Paulo vai esperar, mandar vir de pé. Boa! Bruno tá virando, olhando pra trás, olhando pro seu corner. Mais uma tentativa do frontal. Bom, conectou o chute, mas o mesmo erro, olha. Vamos dar um low kick, o Paulo pega e coloca o direto. Três vezes seguido e as três vezes isso aconteceu. Sentiu alguma coisa, hora do pau, dá uma pressão e final do round. Acho que o Bruno aí abalou psicológico e é capaz dele não voltar, hein? Tô achando ele um pouco perdido no combate. E aí as instruções dos corners. E aí as instruções dos corners. Acho que eu vi chamar o médico ali. E chegou o médico. Tá com jeito que não vai voltar, hein? Me arrisco falar, mas eu tive uma ou duas vezes a impressão de que ele não tava querendo o combate ali. Não vai voltar. Final de combate. Vitória por desistência do adversário. Não foi nenhum caso de uma intervenção médica. O atleta não se sentiu bem ali. E desistiu, não voltou para o segundo round. Então, vitória por desistência de Paulo Sérgio. Vitória por desistência do adversário. Vamos ficar aí com o anúncio oficial do vencedor do combate e vamos para a próxima luta. O Aspera faz um projeto bem embaixo através do nosso produtor geral, o grande Henrique Calvoaio, onde todas as cidades em que passamos, nós acolhemos e vamos conhecer os amiguinhos que trabalham com essa joia, essa preciosidade. É o Aspera que eu tenho e a Corpo Calvoaio falar sobre isso. Henrique, pronto para entregar? Vamos lá então, senhoras e senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial desse encontro. Pronto, o vencedor. O desistência de seu adversário é o adversário. É isso aí galera, estou aqui agora com o Paulo Sérgio, vencedor do terceiro combate do card preliminar do Aspera FC. E aí Paulo, como é que você está sentindo, como é que foi o combate? Cara, a sensação de taquê é emocionante, não tem explicação. Tem explicação ali, o calor, a energia que tem. Isso é só você sentindo mesmo para saber, não dá para descrever. Eu tive a impressão do teu adversário ter sentido alguma coisa ali, o que você acha que foi? Ele sentiu o overhead que eu joguei, pegou no queixo ali, foi o que ele sentiu. Abalou um pouquinho o psicológico também dele? É, abalou também. Ali já não quis mais ir para a trocação, amarrou um pouco. Como é que foi a preparação física, como é que foi? O que você está achando do evento do modo geral? O evento eu já acompanho os outros já. Foi uma grande oportunidade que o mestre Marcelo Brigadeiro me deu para estar participando. E a preparação foi o mestre Daniel. Ficou toda a preparação para mim, para fazer essa luta, foi de última hora. Cara, não tem, é show de bola. Manda um recado para a galera do canal RTF que vai te assistir lá. Galera, esse cara aqui é fera. É fera. Sou fã. Vai participar do desafio de canelada? Não entendeu. Vai participar do desafio de canelada? Ah, não, ainda não. Bora? Ainda não. Bora, né? Depois do vestiário a gente pega, faz um take no desafio de canelada com o Fera aqui. Tá, fechou. Parabéns pela vitória. Amém, obrigado. Obrigado.